Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer umas broinhas de fubá para você fazer na sua casa para acompanhar aquele cafezinho. A receita é maravilhosa, além de muito prática de fazer. Em alguns minutinhos você prepara e já leva para assar. Então, bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, a gente vai começar pelos ingredientes secos. No recipiente eu vou colocar uma xícara de fubá mimoso, que é aquele bem fininho, uma xícara de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de açúcar, vou colocar uma pitadinha de sal, uma colher de chá bem cheinha de fermento em pó químico para bolos e tenho aqui também uma colher de chá de erva doce, que é totalmente opcional, tá? Se você não gostar, você não precisa colocar. Agora é só a gente dar uma misturadinha nesses ingredientes secos para começar a adicionar os ingredientes molhados. Tenho aqui um ovo, uma colher de sopa de manteiga ou de margarina, e para finalizar, tenho aqui um quarto da xícara de leite, que equivale a 60 ml. Agora é só a gente colocar a mão na massa e misturar bem até formar uma bola. Pessoal, aqui eu tô achando a minha massa um pouquinho seca, então eu vou adicionar mais uma colher de sopa de leite. Mas aí você fica de olho, porque dependendo do trigo e do fubá, você não vai precisar colocar. Prontinho, pessoal! Esse aqui é o ponto, tá vendo que a massa, ela fica bem macia. Agora é só a gente fazer as nossas bolinhas. Se precisar, você passa um pouquinho de manteiga na mão para poder não grudar. Aqui no rio onde eu moro, essa receita é conhecida como cavaca. Já aproveita para deixar aqui embaixo na descrição como ela é conhecida aí na sua cidade, que eu vou adorar saber. Prontinho, já modelei todas as minhas bruinhas de fubá. Agora eu vou dar uma leve achatadinha nela, tá vendo? Não é para apertar muito não, é só um pouquinho. Agora aqui para a gente peneirar a nossa bruinha, tem uma gema, vou adicionar uma colher de chá de açúcar e uma colherzinha de chá de essência de baunilha, que é totalmente a gosto, tá bom? Se você não tiver aí, pode fazer sem. Aí a gente mistura bem esses ingredientes para poder pincelar as bruinhas. Agora a gente vai fazer uma marcaçãozinha tipo um jogo da velha. Agora eu vou finalizar minhas bruinhas com um cubinho de goiabada. Agora é só levar para assar no fundo pré-aquecido a 180 graus de 20 a 25 minutos. Fica de olho aí. O ponto correto é quando ele fica levemente douradinho na parte de baixo. Prontinho, pessoal. Aqui minhas bruinhas já assaram. Esse aqui é o ponto delas, tá vendo? Que elas ficam levemente douradas. Agora é só a gente experimentar essa delícia. Hum... Que delícia, pessoal! Essas bruinhas ficaram uma delícia, super macias, perfeitas para acompanhar aquele cafezinho ou chazinho. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita! E até a próxima receita! Obrigado.